O nenê da Tia Patti é menino ou é menina? Menina. E é menino ou é menino? Menino. É menina ou é menino? Menina. E é menino ou é menina? Menina. Menina é menina ou é menino? Menino. Menino. Mas o nenê é menino ou é menina? Menina. E é menina ou é menino? Menino. Ah, que bom! Assim tá fácil da gente saber, né? O que mais? O nenê da Tia Pathy é menina ou é menino? Menina! E é menino ou é menina? Menina! Ah, então tá bom. Manda um beijo pra Tia Pathy. A gente vai mandar pra lá. Beijo! Manda beijo pro tio Marcos. E beijo pro Zig? E beijo pro primo? Ai, quanto beijo! É mais!